Música Estamos aqui na partida do que é o caminho dos anjos Os participantes Cindy E aí, qual a expectativa? Muito barro, né? Muito barro E o seu? E o seu Lucas? Estou preocupado com a subida de 5 quilômetros que a gente vai pegar, viu? Moleza Foca de pé? E depois 18 de descida Aqui o Miroli Fazendo seu prólogo Do caminho Barro Caminho do barro A chuvinha que chove desde quinta-feira Aqui em Passa 4 E aqui está nosso amigo Hélio Manda um alô aí pro mundo Qual o recado? Qual o recado que o senhor manda? Nossa filmagem, senhor Hélio O meu Deus fez tudo Deus abençoe Tchau I knew I wouldn't forget you And so I went and let you go Parece que estamos atolados, hein? Olha a dureza, galera Olha o estado dessa estrada Nem padre está rezando missa mais aqui, viu? Deixa eu parar de dançar Michael Jackson aqui, peraí Se for de boa aí Se for de boa aí Olha o menino da cidade Estou com medo As águas do São Francisco Estava por cima da ponte Este é um grande motivo E não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor E passei a noite pulando Estamos aqui no nosso segundo dia Começando Aí Lucas, Viroli, Cindy Eu aqui A gente só pelo canal Terra A gente só pelo canal Terra Aí, ó Mostra a cachaça aí Opa Essa daí não pode faltar E aí, Cindy Segundo dia Que tal? Início do segundo dia Ainda limpa E já perdendo fogo Olha o que nos espera aí Que maravilha Olha o pessoal fazendo um passeio Caminhando Bom caminho Bom caminho Bom caminho E aí pessoal Resultado aí das chuvas Do Rio de Janeiro Olha só Aí gente Mais um Um trecho da estrada Que a chuva levou Aí pessoal Mais um testemunho aqui Da força da natureza Olha o que caiu De terra De erosão Tudo era mata Nossa Que a gente tá vendo ali Mata nativa E agora virou uma cachoeira De lama aí Provavelmente Veio tudo ali de cima E aqui a estrada Que a gente tá passando Olha aí Mostra aí Que que aconteceu Minha cueca Apesar Mostra a bike ali Mostra a bike Mostra a bike Mostra o lugar Da cirurgia ali Ali rapaziada Você tá ouvindo Roberto Carlos? É Tá rolando um robertão aqui Você tem que encontrar um robertão É isso aí galera Você não vai no rack Vai nas costas Você dá risada né É Tendo uma missa aí gente Vou levar a peça É o amor É do Santo Espírito Consolador Oração Ó Deus Cujo providência Jamais falha Nós te suplicamos Com o que o bem Afastai de nós O que é nosso filho E concebendo Atenção Eu vou levar a peça Eu vou levar a peça Vizinho Você jáque Você você Tirei Eu vou levar a um restaurante E Render O que é o Gostante Veio Vezinho Vezinho Para conversar Vezinho Vezinho Tirei Vezinho 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 Música Olha aí gente, vamos pegar um resgate Pois é, não é? E olha a chuva Só um resgate pra levar nós pra casa agora Música Olha pra cima gente, ficou aqui lá Lá passaram a estrada, estrada e rio Nem estrada não existe mais Sobrou só igreja mesmo Só igreja Música 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 Espero o dia que vem Pra ver se te vejo e faço tempo esperar Como eu esperei A eternidade Música Música